Boa tarde, pessoal, tudo bem? Meu nome é Daniela, eu sou aluna do professor Sérgio, do curso de radiestesia técnica, e eu gostaria de compartilhar com vocês a minha experiência com esse curso. Eu tenho gostado muito, eu tenho feito as aulas com calma no meu tempo, o curso IAD, o professor está sempre disposto a tirar as dúvidas, eu tenho perguntado bastante, nós temos um grupo de discussão que a gente pode perguntar, discutir casos, enfim. O curso é muito enriquecedor, bem detalhado, muito bom, dividido em módulos, todo detalhado, e eu acho que se você tem alguma vontade de se desenvolver mais, desenvolver cada vez mais a sua sensibilidade adiestésica, eu acho que seria muito indicado o curso do professor Sérgio, pela qualidade, pelo embasamento, pela experiência do professor, eu acho que seria muito enriquecedor, assim como está sendo para mim, tá bom? Deixo aqui meu depoimento, e é isso aí. Boa sorte para vocês, tudo de bom!